Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje nós iremos dar continuidade sobre Esdras. Vamos ler o capítulo 8 e o versículo 21 para você entender mais um pouco sobre esse sacerdote. Então apregoei ali o jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminhos direitos para nós e para os nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Porque me envergonhei de pedir o rei, exércitos e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho. Porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo, A mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Nós, pois, jejumamos e pedimos isso ao nosso Deus e moveu-se pelas nossas orações. Aqui está, o sacerdote Esdras, ele ajuntou o povo para orar, porque ele sabia que enfrentaria grandes batalhas e grandes dificuldades. Então quando ele estava caminhando, ele estava em meio a uma longa caminhada, ele ajuntou o povo para orar, porque ele sabia que viriam pelejas, viriam guerras, dias de tripulação, dias difíceis. E aí Esdras, ele reúne ali todo mundo para fazer jejum e oração. Porque ele disse, Eu me envergonhei de pedir ao rei exércitos e cavaleiros e guerreiros, porque nós havíamos dito para o rei que o nosso Deus é um Deus que liberta, que o nosso Deus é um Deus que salva, que o nosso Deus é um Deus que entra com providência. Então, eu não pedi ao rei nenhum tipo de providência, porque nós confiamos no Senhor. E eles oraram e jejuaram, e Deus foi com eles. Porque Deus viu a confiança de Esdras. Deus viu a confiança que eles tinham em Deus. Meu querido, às vezes você fala que confia em Deus, às vezes você fala que acredita em Deus, mas quando as coisas ficam difíceis para você, quando a situação aperta para você, você não busca Deus, você busca pessoas que não creem em Deus. Às vezes você fala, Eu sou um crente, eu vou na igreja, eu faço campanhas, eu agito, eu faço movimentos, eu vou ao monte, mas só que quando as lutas chegam para a sua vida, as suas atitudes não mostram que você é aquilo que você dizia ser. Aí as pessoas perguntam para si mesmo, mas eles diziam que era dos montes, que era das campanhas, dos jejuns e da oração, e agora está aí se lamentando, pedindo para um, pedindo para o outro. O apóstolo Paulo disse que os santos, os crentes, devem comunicar as suas necessidades aos crentes, para não causar mormoração às pessoas alheias. Mas só que você está trazendo mormoração das pessoas alheias com respeito a Deus, porque uma hora você diz acreditar em Deus, uma hora você afirma confiar em Deus, mas quando você está passando por situação difícil, você esquece de Deus, e você começa a pedir ajuda a pessoas que nunca vai à igreja, a pessoas que nunca falaram para você sobre Deus. Aí cria-se uma dúvida nessas pessoas com respeito a Deus. Puxa vida, Ele diz para mim que Deus é capaz de tudo, mas quando Ele está em situação difícil, Ele vem a mim, Ele vem me pedir favores a mim, vem buscar recursos a mim. Meu querido, faça como Estras. Estras, Ele reuniu o povo, e orou, e jejumou, e Deus deu a providência. Meu querido, ore, jejum, busca conhecer a Deus, e você vai ver que a mão de Deus, ela estará sobre a sua vida. No momento em que você mais precisar, a mão de Deus vai estar. Não vai ser necessário você recorrer a terceiros. Não vai ser necessário você se humilhar a pessoas que nem conhecem o poder de Deus, porque você vai mostrar a elas que Deus é com você. Deus é na sua vida, mas para esse poder, Ele ser mostrado a você, você precisa mostrar a confiança em Deus. Você precisa entregar esses problemas a Deus, e dizer, Deus, eu jejum, eu oro, eu me entrego a Ti, para o Senhor trazer providência. E Deus vai trazer, meu querido. O Deus de Estras, também trará para você a sua providência. Esta é a sua palavra de hoje, eu te vejo aqui amanhã, com mais uma palavra de Deus. Um abraço a você. Amém.